Música Sim, não é assim que você mata um golem e cai uma... Menina Sim 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 Em Silencio Chupada dimensional, certeza Ok, foi um pouco pior do que eu estava esperando Jardim do santuário Vamos ver o que me aguarda neste lugar aqui De cara já vai ter um boss, é isso mesmo? Caralho, eu nem cheguei velho Uma quimera Vem a quimera Acho que não me dá dúvida É isso mesmo É isso mesmo Não me dá dúvida Aliás 2 2 3 Ok, o bicho me dá dano, esquece que eu falei E ele ficou rápido pra caralho agora, não consigo bater nele, sou muito lento Então, não consigo bater nele, não faço Consegui Estamos a caminho do Arturas 1, na teoria É, ele ta guardando aqui Você já ta levando o APK atrás A mão forte do lado Vida, vida Quebrei o level 69, mas preciso de vida Vida nunca de mais Vida Vida Hum Ok Ok Altas bonfires generosas por enquanto O que é isso em cima? Bosque real O que é isso? 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 Tem uma coisa grande Ai Não 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 Tá dentro de cintilante, ok Lugar pra farmácia a gente ficaria cintilante Bom, definitivamente eu quero ficar brigando com todos os gigantes que vão ficar né, vamos procurar o caminho real aqui Se der pra achar né, no caso Aqui não é Aqui é aquele mesmo caminho que a gente fez pra chegar na batalha do Sif Certo Manoplas do Guardião Ele vai entrar aqui Ele deu um pulo batendo né, mas não dava Por que eu tô achando que eu tenho que pular aquele buraco lá Sim É fácil morrer de queda Dark Souls na verdade você resume falando assim É fácil morrer É assim que você resume Dark Souls É fácil morrer É a posição do jogo Eu também não curtia muito não É a primeira vez que comprei pro Xbox quando eu jogava aqui em casa Eu desisti Foda-se essa merda aqui Jogo chato caralho Mas cara, é muito divertido velho E aí E aí E aí E aí E aí Ok O gigante ta me seguindo Infinito O cara tem uma tesoura Como é que ta o abismo ai em baixo gigante? Acho que ele morreu Sai daqui, Edor, irmão de tesoura Sai daqui, seu demônio morre Ah tá, você ta ai Se eu descer ai Eu vou estar voltando, talvez Mas tem um item ali Será que ele tem importante? Não sei Tem pouco bicho guardando aquele item, então não deve ser importante Progresso Progresso Esse cara colocando uma árvore aqui Para de cortar a árvore, velho Oxi Parou Parou Tem autorização pra fazer isso? Parou você também Item lendário, deve ser mesmo Espada divina de solar Exatamente isso Com certeza O que? O que? O que? O que? O que? E outro lagartinho Outro lagartinho distintilante Parou aí Parou aí Parou aí Filho da puta, mano Ah velho Mato rápido Toma rápido Toma, 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 toma Toma, toma, toma Run! Ai caralho, esse bicho bate muito doido Tô bem, tô bem Ai, nossa Destruidor de gole eu já sou Só que eu to frio de matar Porque dois tap dele me matam Então é melhor correr Aquela pausa pra alugar os dedinhos Que já furam Aquela pausa pra alugar os dedinhos Quantos bols foi hoje? Toma rápido Foi... O Sábio de Fogo, Centopeia, Dama do Caos Gordião, foi 4 bols hoje Ufff 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 É exclamação Souza O bicho acerta de qualquer jeito, mano Aaaaaahhhhhhhh Aaaaaahhhhhhhhhh Aí aqui, em direção à ponte Tentar evitar chamar a atenção dos gigantes alheios Não vai dar pra vir agora não Vai foda, você deixa o cabelo crescer na quarentena, até no jogo você quer cortar os cabelos Os inimigos estão com o tesouro na mão, mano Beleza, esse golpe é muito bom Top 10 golpes que você já deu no vídeo Sai, 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 sai Vamos Salve pelo elevador Quer ver que o gigante vai cair aqui? Tem que dar um bonfire aqui perto, velho O elevador não funciona O elevador não funciona O DLC, você estava degeneroso com o bonfire até agora Amiga lá no bonfire do lado do boss agora, pra mim Requer galante Isso na frente ele é um inimigo? Não Aparece amigo Santo à frente, é o Artorias, certeza É o Artorias, vamos lá Ó senhora Artorias Por favor, nos dê uma boss fight digna Cara que foda, patroa Cara que foda, patroa Eita Eita, já foi macetado aqui velho Demacete Demacete Oh meu deus Tá difícil Tá difícil Ele não dá muito fácil pra você se curar velho Ok, a investida dele também não dá pra bloquear Acho que esse é uma bola de enrolamento Não dá pra bloquear não É, Zang, esquece Não dá pra bloquear não Me chama muito rápido, velho Meu Deus Terry, nem foda Ai, ai Caralho, três macetadas, velho Nem sabia que você dava três macetadas Tome 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 Ai, cara, ele não toma dano, ele não toma dano Ah, o cara fica jogando ali na minha cara, velho Pega passa aí, aquela cena do Mandami lá, velho Ai, rodadinha que tira metade da minha vida Golão, golão, golão Eu acho que quando ele tá com esse brilho, não é bom ficar perto dele, velho Essa foi do meu sentimento, velho Ai, ó Ihhh, maceta ele, pá Mesma coisa ultimamente Pô, escrevei pro lado, velho Pera, parou, 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 parou É, não dá pra brincar cara não Toma ultimate bonk Toma ultimate bonk Eu vou morrer Eu vou morrer, vou morrer Vou não Eu cancelei a... Ah Eu cancelei a parada Eu cancelei Vocês viram? Eu cancelei Dórias, filha da pô Eu não vou chegar ainda não, vou chegar ainda Mas pera, né, velho Deixa eu me curar Calma Senão não tem fair play Ai, descombox não Não, sem descombox Bote de novo Ah, não cancelou E aí, velho Agora não entendi como é que cancela Tempo específico Achei que a gente ia dar dois tapas Só e cancelou Nossa, moe Eita, mas eu não entendi Esse negócio de quebrar o poder dele Porque da outra vez eu dei dois tapas E foi a mesma coisa Eu dei o charge E bati Só que agora não cortou Eita Eita O louco, bicho O louco, bicho O louco, bicho O louco Ai, minha vida Nossa Não tô vendo nada Toma, 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 toma Ai, meu Deus Deu o time Deu o time Mais um Um Sgrila, bicho Artórias Acalma, acalma Acalmes Acalmes, rapaz É só um jogo Por que eu tenho que ficar louco? É só um jogo É só um jogo É só um jogo Uuuuh De prima De prima Top 10 Boss mais fácil de Dark Souls Nossa Que boss li lixo Uuuuh Toma, toma, toma Mudar, 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 mudar Ué? Top 10 Plot Twishes Você saiu de um boss Bem-vindo ao segundo boss direto Já pensou, velho? Aí é foda Tem uma bonfire que eu tô ouvindo, velho Acho que é aqui em cima Pior que eu tava vendo uma Um cara fazendo uma run de Dark Souls Só de arco Ele matou o Artórias daqui, ó Ele conseguiu fazer um glitch Passou aquela fog gate ali Aí ele pegou o ar e começou a tirar o Artórias daqui Requer luz Para que luz? Vamos na escuridão Para eu ficar camuflada a minha armadura Aquilo lá no fundo é uma bonfire? Não, parece Tem vários caminhos Eu tô bugado, velho Se bem que aqui não parece um caminho É só abismo É, algum dia estamos bem perto, amigos É, Matheus Viu como é legal eu ficar tentando jogar beta? Super divertido, meu Nossa, meu amigo Olha o bicho me olhando ali Eu não conheço a palavra de distância Então, bora Cante sim, amigos Cadê a luz do meu capacete? Essa mãozinha aí que me puxou É Essa mãozinha que me puxou pra cá Big boy Então você é humano Muito prazer, mano É, acho que não vai dar pra ficar pesadão aqui Vou tentar tomar uma Yakult aqui, velho Vai dar difícil Vou tentar bloquear essa porra Nossa, o que aconteceu? Eu não sei, eu não sei Onde eu tô? Meu amigo Nossa, ver se bloquear é suficiente pra ele Dá pra ficar lentão aqui não, mano É difícil Assim, eu tanco mais, né? Nossa 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 Vamos, manos Vamos, manos Ai, 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 ai Eu consigo ter duas espadadas nele Ai, 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 ai Ai, ai, ai Essa é do céu, essa é do céu, do céu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu tinha uma parede aqui Poxa, velho Eu ia saber que tem uma parede aqui Agora é a primeira vez que a gente entrou entre os dois golves fazendo isso ai Caraca que eu apontou ele já Estou vivo de alguma forma ainda Estou vivo de alguma forma 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 Estou vivo de alguma forma